Olá pessoal, aqui é o escritor Newton Nitro, o tio Nitro, com mais um Nitro Dicas, que é o Nitro Dicas para escritores iniciantes, uma série. Esse é o Nitro Dicas 18, já tem vários outros. E hoje nós vamos falar exclusivamente sobre técnicas de contar, ao invés de mostrar. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, você tem duas formas de narrar, duas formas que enfatizam dois aspectos da narrativa. Ou você pode contar o que está acontecendo na sua história, que é o que os americanos chamam de tell, ou você pode mostrar o que está acontecendo na sua história, que os americanos chamam de show. Então, show versus tell, o contar versus mostrar. Os leitores de hoje, os leitores contemporâneos, eles têm mais, por causa do cinema, por causa das mídias visuais, ultimamente os escritores têm tendido a mostrar mais as suas narrativas do que a contar. Quanto mais antiga é a literatura, a literatura do século passado, do século retrasado, século XIX, XVIII, você vai ver histórias mais contadas do que mostradas, com o advento das narrativas visuais, com os avanços, com os novos desenvolvimentos que aconteceram na literatura, principalmente no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Técnicas de mostrar o que acontece na história foram aparecendo mais, e atualmente a maioria dos romances contemporâneos possuem mais técnicas de mostrar, mais narrativas mostrando as cenas, passo a passo, cena a cena, minuto a minuto, do que técnicas de contar, que você conta, você narra um grande período de tempo, por que aconteceu em determinada hora e tudo. Então, atualmente, hoje, existe essa ênfase em mostrar por quê, principalmente porque o leitor contemporâneo quer mais, ele busca mais uma experiência vívida, como se fosse um filme, como visualizar como um filme, sentir na pele, a grande maioria, principalmente na literatura mais dita comercial. Então, hoje, eu vou falar sobre as técnicas de mostrar. A gente, nos outros vídeos, eu enfatizei bastante as técnicas de contar. Nos outros vídeos, eu enfatizei bastante as técnicas de mostrar. Hoje, a gente vai fechar essa parte de técnicas narrativas com as técnicas para mostrar, para contar o que acontece na sua história. Sempre lembrando, gente, o dicas para escritores iniciantes, o que eu coloco aqui são sugestões e são técnicas, são sugestões. Cada escritor é livre para fazer o que quiser, não existe certo ou errado na literatura. Existe o certo é você conseguir expressar o que a sua alma quer expressar ali naquele momento narrativo e encantar os seus leitores. Isso é que é o certo. E o que a gente traz aqui são técnicas narrativas que você pode utilizar, você pode aprender, você pode experimentar, usar e também observar nos diversos, nos grandes mestres, nos grandes escritores da literatura, como é que eles usam as suas características particulares, como todas as técnicas narrativas, com todas essas regrinhas, essas sugestões, tudo pode ser quebrado, tudo é alterado por um grande mestre. Mas eu, pessoalmente, tenho a seguinte filosofia. Muito bom, é muito legal você aprender as técnicas para depois quebrá-las, alterá-las, mudá-las ou seguí-las. Assim como o Picasso, o grande pintor Picasso, ele foi desde o realismo, ele passou pelo realismo, pintava tudo bonitinho, realista, até chegar no cubismo. Os grandes escritores também vão fazendo assim, eles vão aprendendo, tentando, testando várias técnicas, reescrevendo, lendo, reescrevendo, alterando, mudando, até ele descobrir o seu próprio caminho, o seu próprio estilo, o seu próprio jeitão de fazer as coisas e desenvolver a sua obra no seu jeito. Mas aqui são técnicas narrativas, são sugestões que você pode ou não usar. Então, vamos falar hoje sobre sumários narrativos, exposição e descrições estáticas. Sumários narrativos, exposição e descrições estáticas, são formas de contar, ao invés de mostrar o que acontece numa história. Na literatura contemporânea, onde o foco está mais em mostrar as cenas de uma narrativa, essas técnicas, elas são essenciais para você interligar uma cena e outra, para expor informações do cenário, para compor cenas, para fazer a trama avançar mais rapidamente, para também, às vezes, tecer um comentário filosófico, tecer uma reflexão. Mas o papel principal delas, desses momentos de contar, é interligar uma cena importante e outra. Interligar, preparar, fazer o que os americanos chamam de setup. Você prepara a situação, você coloca o contexto e aí entra no mostrar, no segundo a segundo, minuto a minuto, o que está acontecendo. Então, para quem ainda está com dúvida, você conta, quando você conta, você não narra, segundo a segundo, minuto a minuto, momento a momento, a cena. Você simplesmente fala o que aconteceu. Então, durante dez anos, eles viveram naquela casa onde encontraram muitas pessoas. Um belo dia, aí entra o mostrar. Maria estava caminhando no meio do... Indo para o riacho, quando ela viu um cavaleiro, isso aí ia mostrar. Antes, aquele que a gente chama de sumário narrativo, eu fiz um sumário do que aconteceu nos dez anos antes, é a técnica de contar. Sumário narrativo. Então, o que é o sumário narrativo? É a técnica de simplesmente contar uma parte da história, sumarizando ou resumindo os eventos que aconteceram durante um período de tempo, ao invés de mostrar os eventos momento a momento, como nas cenas. Então, você pode usar sumários narrativos para resumir as ações, os diálogos, as emoções, os pensamentos e as descrições em um período de tempo. Por exemplo, Conan... Esse é um sumário narrativo. Conan viajou por vários meses, passando por desertos, florestas, ganhando a vida como mercenário, derrubando tiranos, até que finalmente chegou ao Palácio de Jade de Zahara. Então, neste parágrafo, eu fiz um sumário narrativo do que aconteceu durante os meses nessa viagem. Isso a gente chama de sumário narrativo. Exposição. Exposição. Alguns escritores, eles diferenciam o sumário narrativo da exposição, que seria... A exposição seria uma explicação de uma série de fatos. Então, por exemplo, de exposição. Conan. Ah, e sempre lembrando, todo esse texto eu tenho em PDF, tem o link aqui no vídeo, onde é sobre o vídeo, tem o link para o post lá no meu blog, que eu convido todos vocês a visitarem, o Nitro Blog, e lá tem tanto o texto no post, quanto um download do PDF, do texto desse Nitro Dicas, que aí você pode ler, acompanhar, você pode rever ali, eu coloco também algumas referências, alguns livros de referência, para quem quiser aprofundar. Infelizmente, são todos livros em inglês, tem pouquíssimos livros sobre técnicas narrativas específicas para escritores em português. Então, se alguém souber, manda para mim, que eu quero, inclusive, comprar, ler e também recomendar para quem assiste aqui o Nitro Dicas, para vocês aprofundarem nesses assuntos que eu coloco aqui. Então, lembrando, lá no Nitro Blog, você vai ter o texto dessa aula, dessa, né, dessa aula, em PDFzinho, lá bonitinho, para você baixar, imprimir, beleza. Então, voltando. Exposição. Exposição difere do sumário narrativo, alguns escritores diferem, eu normalmente não, mas eu coloquei como diferença, e que é quando você explica uma série de fatos, quando você passa informações diretamente para o leitor. Então, por exemplo, Conan, que cresceu nas montanhas frias da Ciméria, em meio a lobos e tribos selvagens, sabia que não devia matar aquele rei, pois sua queda iria fragmentar a frágil união entre os diversos chefes de guerra que compunham seu exército. Então, ok. Aqui é uma exposição. É um parágrafo, não estou mostrando nada, eu estou contando para o leitor, estou passando informação para o leitor, então isso a gente chama de exposição. Descrição estática. Outra forma de sumário narrativo é a descrição estática, que é a descrição de uma cena, pessoa ou coisa, mostrada de maneira objetiva, sem indicação de ter sido feito por um ponto de vista em particular. Essa é uma tática de descrição estática, não é muito utilizada hoje em dia, sim, ela é meio fora de moda, mas pode ser, porque ela é mais comum, a descrição estática, nos romances mais antigos, mais do século XIX, alguns do século XX, de um estilo mais clássico, do narrador onisciente, não está muito em voga atualmente, mas isso não quer dizer que não tem certo ou errado, são mais uma técnica, você pode utilizar, pode não utilizar. Os escritores hoje não utilizam, porque quando você usa a descrição estática, você afasta o seu leitor do texto, você dá uma visão geral. E atualmente, uma das motivações dos escritores é criar uma experiência imersiva, e é julgar o leitor dentro da história para experimentar. Mas se a sua história for de uma característica mais filosófica, mais reflexiva, onde você está fazendo um comentário geral sobre uma determinada situação, a descrição estática ajuda muito nisso, porque você quer, com o objetivo do seu livro, distanciar o seu leitor para que ele reflita de uma maneira mais ampla. Então, normalmente, se usa a descrição estática nesse sentido. Vou dar um exemplo aqui de descrição estática. Olha, o templo tinha colunas esculpidas como cobras gigantes, suportando o teto de ouro maciço. Qualquer um que estivesse naquele lugar veria o templo com as colunas, com o ouro de ouro maciço. Não tem a subjetividade, a parte interna, a subjetividade de quem está vendo não está interferindo nessa descrição. Se fosse uma pessoa que o pai dela foi sacrificado dentro desse templo, ele vai ver o templo e a descrição vai ser diferente. Aquele horrível templo, tinha colunas esculpidas que pareciam que queriam me engolir. Isso eu estou colocando a minha emoção na descrição. Aí não é descrição estática, é uma descrição emocional e é uma técnica de mostrar. A descrição estática é uma técnica de contar. De um modo geral, todas essas técnicas de contar, ao invés de mostrar uma narrativa, elas podem ser chamadas de sumário narrativo. Como técnicas de contar, elas diminuem a experiência emocional do leitor, que é maior quando as cenas são mostradas, que é quando o escritor narra momento a momento e você coloca o leitor dentro da experiência imersiva. Usos do sumário narrativo. O sumário narrativo é uma forma rápida e eficiente de dar informações ou opiniões para o seu leitor. É uma forma de comprimir a narrativa, de passar rapidamente aqueles elementos que não avançam a história, mas que servem para ligar cenas, para contar o que aconteceu entre elas, contar o que aconteceu em passagens de tempo que não são importantes para a narrativa principal. Porque se você mostrar tudo o que acontece na sua história, seu livro vai ter 5 mil, 10 mil páginas. Você não vai conseguir. E também mostrar evento que não tem grande importância para a trama é chato para caramba. Você está lendo lá e o cara está andando, está andando na floresta, está andando. Não tem nenhum elemento ali, nenhuma cena ali que está sendo usada para avançar a trama ou para compor personagem ou para reforçar tema. Se não tem esses três elementos, é chato para caramba ficar lendo essas partes. Nessas partes você usa o sumário narrativo para poder ligar uma cena importante mesmo da sua narrativa com outra cena. Então você pode usar isso para passagens de tempo não importantes para a narrativa principal, para dar uma noção de cenário de uma cena, para introduzir informações extras, para dar mais textura para o mundo. a gente usa isso para dar mais textura, que é aquele climão e tal, o cheiro, o gosto, como é que é. Você delineia mais o universo, o cenário da sua história, o mundo da narrativa, e delinear o mundo que se passa a sua história, contextualizar alguma coisa, passar alguma coisa da cultura, da situação. Os sumários narrativos também ajudam a variar e a regular a velocidade da narrativa, dando momento para o leitor descansar das cenas que são mostradas, porque como as cenas que são mostradas envolvem o leitor mais emocionalmente, elas também pesam. Então é legal usar o sumário narrativo para você criar aquilo que é o toque do escritor profissional, que é a manha do ritmo narrativo. Uma hora você acelera, uma hora você pausa, e assim vai, para não ficar aquela coisa correria até o final, e também para não ficar aquela coisa arrastada até o final. É o equilíbrio. O equilíbrio é divino, o equilíbrio é o que todo mundo tem que buscar em tudo na vida. E leve-se sempre lembrar que o sumário narrativo, quando você usa um sumário narrativo, você diminui a velocidade da narrativa, e as cenas mostradas aumentam a velocidade da narrativa. A literatura contemporânea, em sua grande maioria, por causa da influência das narrativas visuais do cinema, como do cinema, tende a ter mais cenas do que sumários narrativos. Então você vai ter mais cenas. Toda vez que tem sumário narrativo, você tem que pensar, botei um sumário narrativo, a velocidade da leitura vai diminuir. Se o seu sumário narrativo for muito grande, o leitor vai penar ali. Então você tem que sempre ver, ver com seus leitores beta, que são aquelas pessoas que vão ler as primeiras versões do seu texto para dar as suas opiniões, o que elas estão achando, se tem parte que está mais lenta, se tem parte que está rápida demais. Mas toda vez que você coloca o sumário narrativo, você diminui a velocidade da narrativa. Dicas para usar sumários narrativos. 1. Que sejam breves. Quanto menos palavras usadas nos sumários narrativos, mais feliz ficará o seu leitor, o leitor médio, o leitor contemporâneo. A maioria dos leitores são atraídos pelas experiências emocionais da sua narrativa, mais do que pelos fatos e informações. Se você tiver experiências emocionais muito violentas, aí o leitor aceita os fatos e informações. Se as experiências emocionais, se as cenas não levar muito, os fatos e informações vão ter menos força ainda. Se a cena for uma cena dramática, doida, interessante, real, com realismo psicológico, o seu leitor vai ficar mais interessado em saber mais informações sobre o mundo, sobre aquele personagem, sobre a vida dele, sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer depois. 2. Que os sumários narrativos passem informações essenciais para a narrativa ou interessantes. Então, antes de fazer o sumário, pense muito bem no que colocar nos seus sumários narrativos. Pense se os fatos descritos são surpreendentes ou interessantes, se a informação passada é crítica para a narrativa ou para o cenário da narrativa, e se as descrições contêm detalhes concretos que criam imagens sensoriais fortes e vívidas. Então, ao fazer uma descrição, ao fazer um sumário narrativo, busque o específico ao invés do genérico. Quanto mais específico for uma descrição, é uma técnica que eu passei no vídeo lá das descrições, que ao invés de você descrever uma coisa com palavras genéricas, você escolhe um detalhe, você descreve bem aquele detalhe ali, bem específico, o papel de chiclete ping-pong embolado em cima da mesa da estudante, aquele papel ali já vai aludir, fazer com que o leitor faça alusões a outras coisas que podem ter ali, então isso dá uma sensação mais realista. Como sempre, leia muito, eu falo que o tanto que você escrever deve ser o tanto que você lê, se você escreve duas horas por dia, tem que ler mais duas horas por dia. Quanto mais você leia, melhor vai ser a sua escrita, muito melhor. Quanto mais variados autores você lê, não ficar só no Tolkien, para o resto da vida, não ficar só no autor só. Leia vários autores, vários autores variados, leia os mestres, aprenda, leia histórias curtas, histórias longas, e veja as técnicas que esses mestres usam. Ah, estou lendo aqui o George Martin, ele está descrevendo um jantar, você é escritor, tem que ler como é escritor, como é que ele descreveu o jantar? Olha só, em vez dele falar da comida, ele falou do cheiro, do cheiro de um pato assado, com o mel, que estava ali do lado, com cheiro de açafrão. Ele escreveu só isso, ele não escreveu o resto do jantar, não, só aquilo. Por quê? Ele escrevendo aquilo, o leitor já sente aquilo, e o próprio leitor já imagina o resto. Isso dá uma interatividade, e passa, e usando imagens sensoriais fortes e vívidas. Lembrando, existem várias técnicas literárias para a gente descrever. Existe a simile, que é quando você fala uma coisa como outra. Correu como uma lebre fugindo de um lobo. Isso é uma simile, isso ajuda a ficar mais vívido para o seu leitor, mais interessante. Metáforas, que é quando você... É a simile sem o como. Ele era uma lebre fugindo de um lobo. Ele era uma lebre fugindo de um lobo. O assassino correu atrás dele, mas ele era uma lebre fugindo de um lobo. Isso é uma metáfora, isso ajuda a ficar mais vívido, mais claro. Figuras de intensidade, e várias outras. Uma dica para quem quer melhorar as suas metáforas, as suas similes, é ler poesia. Lê lá Fernando Pessoa, tem tudo do Fernando Pessoa online para ler. Fernando Pessoa, uma aula de metáfora, de simile, é fantástico, impressionante, maravilhoso. Leia lá, que você vai ver. Machado de Assis também é um mestre das similes, das metáforas. E o importante, uma dica de simile e metáfora, é você usar... No meu caso, eu escrevo é fantasia. É fantasia medieval, e terror e tudo. Então, como o meu foco é fantasia medieval, eu sempre tento usar metáforas e similes, dentro, eu estou escrevendo lá o Marca da Caveira, eu uso sempre metáforas e similes dentro do meu mundo, do mundo lá de Ré-Anon. O mundo lá, eu uso as coisas, os monstros, os bichos do mundo, as experiências dos personagens do mundo para criar minhas metáforas. Porque, subliminarmente, por trás, subconscientemente, o leitor vai lendo, ele vai sendo envolvido naquele mundo. Essa que é a minha intenção utilizando essa técnica. E terceiro, e que sejam bem escritos. Uma dica importante para sumar narrativa é que sejam bem escritos. Porque os sumários narrativos, eles são os momentos onde o leitor prestará mais atenção na sua escrita. O que requer do escritor um cuidado maior. Então, reveja, escrever é reescrever. Eu acho que isso é um lema que todo escritor tinha que ter, escritor iniciante, porque os escritores velhos de guerra sabem muito bem disso. Mas os escritores iniciantes tinham que ter, assim, botar, pregar na parede, pregar no teto, botar do lado do computador. Escrever é reescrever. A gente escreve e reescreve. Escreve e reescreve. Reescreve duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, até ficar bom. Até ficar bom o suficiente. Também não fica o resto da vida reescrevendo um parágrafo, não. Reescreve até ficar bom o suficiente. Uma dica, leia em voz alta. Hoje a gente tem celulares aí, gravador fácil. Então, liga lá, leia o seu texto em voz alta, grave. Isso é uma dica, hein? Eu faço isso. Escuta o seu texto, porque aí você escutando, você vai ver como é que estão as frases, como é que está o ritmo, como é que está o som. Você pode retrabalhar as frases, alterar, pegar o que estava no final do parágrafo, botar no começo, botar um efeito doido, um efeito sonoro doido ali no meio do seu parágrafo. Tem várias coisas interessantes que dá para se fazer com o texto, ok? Principalmente quando você escuta o texto em voz alta. Então, reveja, leia em voz alta, teste frases, ajeite palavras, reforça a sua voz literária. A voz literária é aquele genessequá, aquele não sei, aquele toque pessoal do escritor, o jeitão que o escritor faz com o que ele fala, ele coloca o seu jeito, o seu estilo. O mestre da voz, quem quer saber o que é a voz, lê lá o Machado de Assis. O Machado de Assis tem uma voz literária fortíssima. Você pode ler uma frase, dois parágrafos, você já sabe, esse é o do Machadão. Graciliano Ramos tem uma voz fortíssima, João Guimarães Rosa tem uma voz medonha, Ariano Suassuna, grande, 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 grande mestre. Leiam tudo do Ariano Suassuna, que é maravilhoso. Tem uma voz impressionante. Quando você conhece, vê ele falando, você vê o texto dele, é ele, é incrível, a alma dele se expressando ali. Então, reveja, reforça a sua voz literária, trabalhe símones e metáforas, e faça o possível, mas sem firula demais. Muita firula também, muita firula literária, muito trem. Isso aí, quando eu leio, é uma amostra de um escritor que ainda está meio amador ainda. Porque você também, o importante, o foco principal, isso é o que eu acredito, minha opinião pessoal, é a narrativa, é a história que você está contando. E se você fizer muitas merebulâncias literárias também, você tira o foco do leitor, a não ser que seja o objetivo, mas você tira o foco do leitor da história, do texto, das ideias, dos conceitos, e deixa o foco muito na forma. E muitas vezes, você faz aquelas firulas e o sentido da frase vai se perdendo dentro dali. Se o seu objetivo com a sua história é contar uma história, aí presta atenção nessas coisas, porque isso distrai muito, fica chato de ler. Mas o equilíbrio, que é o difícil, o ponto certo de um cuidado maior com a parte da escrita, com a parte literária, usando todas essas técnicas literárias para você reforçar o tema da história, criar um clima, criar um estilo, provocar emoções, aí é fantástico. Aí você fica lá, aquele texto que quem curte muito literatura, você vai ler, vai reler, vai ler em voz alta, vai gravar na cabeça, vai repetir, que aí foi quando o escritor encontrou esse equilíbrio. E isso, um cuidado maior com a parte escrita na hora dos sumários narrativos, os torna prazerosos de ler, porque eles são mais carregados. Você pode notar, quando você está lendo uma história, está lá mostrando a cena, o pau comendo, o povo dialogando, o diálogo é mostrar, diálogo e tudo. Aí quando para o diálogo, quando entra um sumário narrativo pra falar o que aconteceu, entra uma cena em outra ou alguma coisa, você vê que dá aquela queda da energia, que é boa pra poder manter o ritmo, equilibrar o ritmo. Mas como dá aquela queda, então é aí que o escritor tem que suar sangue, reescrever, pra ficar uma coisa agradável de se ler nos sumários narrativos. No passado, nos romances do século XIX, os romances mais antigos, se você ler um dos grandes romances dos mestres, Vitor Hugo, Cocundi de Notre Dame, Guerra e Paz, você vai ver que grande parte desses livros é isso em narração, eles são contados. Mas como os caras são muito megamess, é muito bom de ler. O leitor contemporâneo, que está mais acostumado de mostrar, pode achar até meio lento, meio chato, mas com o tempo você vai acostumando e aí você vê a arte, que muitas vezes se perdeu, dos sumários narrativos bem feitos, bem criados, com frases de efeito, com metáforas e tudo. Então leia, essa é a maior dica, leia e observe os exemplos de sumários narrativos dos mestres das literaturas. Preste atenção. Cuidado! Escritores iniciantes tendem a enxergar no tamanho dos seus sumários, tendem a exagerar no tamanho dos sumários narrativos e diminuir o tamanho e a importância de suas cenas. Porque quando a gente está fazendo a primeira versão, lembrando na dica que eu sempre repito em todos os vídeos, essas dicas, essas técnicas narrativas, a gente usa, normalmente, a gente vai usar na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta versão do seu texto. na primeira versão, no primeiro rascunho, na primeira versão, que nem a turma lá do NaNoWriMo, você vai sentar e escrever até o final. Você vai seguir a sua intuição, a força, vá até o final. Tem gente que edita um pouquinho, tem gente que não edita, eu costumo não editar, eu vou no pau mesmo. Vai escrevendo até o final, de vez em quando só dá uma lidinha no que aconteceu antes e vou até o final. Vai até o final, vai até o final. Chegou no final da história, botou a história no papel, que é o que a gente chama de primeiro rascunho, primeira versão, livre, solto, totalmente liberado, com a criatividade a solta, sem se preocupar com o contexto, se a cena começou, se a cena tem conflito, se não tem conflito, whatever. Vai escrevendo até o final. Chegou até o final, aí, aí meu cara, aí que começa a ralação de verdade, que aí que é a reescrita. Aí você vai reler, você vai estruturar a sua história, vai começar a reescrever a sua história, já com, aí a vantagem é que você já vai ter uma história ali, já pronto, sua primeira versão. Vai começar a reescrever, aí é nessa reescrita é que entram as técnicas, que aí você vai repensar, falar assim, não, essa descrição aqui, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa cena? Ah, isso aqui eu botei em sumário, mas acho melhor mostrar. Ah, isso aqui eu mostrei, eu fiz várias cenas, mas aí o livro vai ficar muito grande, então essa cena aqui eu vou comprimir no sumário narrativo, bem escrito, show de bola, e tocar para frente. Então, primeira versão, a hora de colocar a história no papel, vai rápido, vai no pau, edita um pouquinho, você pode fazer ainda uma versão zero, eu costumo fazer isso, uma versão zero, fazer uma estrutura, um esqueleto da história assim, mais ou menos, até o final, e aí eu começo a escrever, porque quando a gente vai escrevendo assim no pau, vai vindo um monte de coisa na cabeça, pelo menos comigo é assim, vai vindo um monte de história, a história vai para outros caminhos, um personagem que é de um jeito vira outro, mas você vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, chegou no final, terminou. Aí começa o verdadeiro trabalho, que é a reescrita, vai pegar, vai começar, e aí vai trabalhando as técnicas. Então, mas cuidado, muitas vezes, procure focar mais na experiência emocional, usando as técnicas de mostrar, ação, diálogo, monólogo interior, emoção interior, descrição dinâmica e flashbacks. E usa o sumar narrativo para as transições, para dar informação essencial para o leitor, não falar nem demais, porque se você contar tudo, se você usar o sumar narrativo, falar tudo que tem no seu mundo, falar todos os mistérios da história, aí o leitor vai falar assim, então, para que eu estou lendo? Já li isso aqui e acabou. Tem que manter o mistério, o escritor tem que saber, mostrar só o necessário, está lá, tipo o striptease, mostrar só a mãozinha, depois fecha, para que o leitor fique assim, espera um pouquinho, o que está acontecendo aqui, eu quero desfendar isso, aí você vai botando as revelações, salpicando ao longo da história, ao invés de desbancar tudo uma vez. Você pode, então, isso para dar informação essencial para os seus leitores, expressar as opiniões ou apenas para quebrar o ritmo, mas manter os sintéticos e essenciais. Mais uma vez, repito, leia os mestres, preste atenção de quando eles usam os sumários narrativos, as técnicas, as variações de sumários narrativos. Existem técnicas mais avançadas de sumários narrativos, tem sumário narrativo que começa no meio, tem uma cena, depois termina em sumário narrativo, tem uma cena que no meio da cena tem um pequeno sumário, só eles andaram mais 10 metros, é um sumário narrativo, e a cena continua 10 metros depois, por exemplo. Existem várias variações disso, o que a gente dá aqui é mais uma introdução, uma orientação. E sempre que usar um sumário narrativo, verifica se ele fica melhor dramatizado, você tem um sumário narrativo narrando o passado de uma vila. Às vezes fica melhor, ao invés de sumário narrativo, um diálogo. Nossa, você conhece aquela vila? Ah, sim, essa vila é tal, tal, tal. Ah, que legal. Às vezes fica melhor em diálogo. E muito, e o cuidado principal de evitar dar aula para o leitor, que é o que a gente chama de information dump, que é os blocos de informação. é onde você simplesmente joga, porque quando você está fazendo a primeira versão, muitas vezes você quer passar logo a informação que você está pensando nela, mas na hora de fazer a segunda, terceira, quarta versão, reescrevendo o texto, aí nessas blocos de informações que fica muito estranho, parece que sai da narrativa assim, eu faço assim, eu tiro esse bloco narrativo, jogo no arquivo lá e continua a história. E vejo se ele fez diferença ou não. Se fez diferença, se o leitor não está entendendo nada porque precisa daquela informação, eu tento salpicar ela ao longo da narrativa. Se não fez diferença nenhuma, aquela informação é para mim. Por exemplo, o Marca da Caveira, que é o livro que eu estou escrevendo no momento, que vai sair, que vai sair, já estou na terceira versão final, que é na editora Redbox, que é um livro de fantasia medieval, é o primeiro de uma trilogia para a editora Redbox. o tanto que eu escrevi, por exemplo, o livro atualmente está com 143 mil palavras, em torno de umas 600 páginas mais ou menos. Eu escrevi, para fazer esse livro, o tanto de história, de background, de história de personagem, dá mais de 200 mil palavras, dá quase um livro de 700, só para preparar, fiquei um ano fazendo a parte de background, de tudo, para esse livro. E é assim, não tem jeito mesmo, é assim mesmo. Você escreve um monte de coisa, porque eu gosto de escrever, eu penso escrevendo, e aí, para poder, que na narrativa, fica apenas o essencial. O leitor, ele não vai ver tudo o que você fez, e você não deve nem botar tudo o que você vê na sua narrativa, mas ele sente, pela situação, ele sente que aquilo ali tem uma sustância, vamos dizer assim. Estou falando agora específico de literatura de fantasia. Ele vê que ali tem uma sustância, que na hora que aquele personagem falou aquela prece, o leitor sente que aquilo ali não está aleatório, que existe um trabalho por trás, que o escritor pensou, gente, como é que é essa religião, como é que funciona e tudo, e está só ali. Então, esse trabalho de sumarização, de enxugamento, de edição, de ver se os seus sumários narrativos estão pequenos, estão sintéticos, ou melhor, não é pequeno nem grande, porque pode ter um sumar narrativo de várias páginas, mas que ele é todo essencial, se é essencial para a narrativa. E é isso aí, então, por hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, essas foram as técnicas de contar, as técnicas de contar, sumar as narrativas, exposições e descrições estáticas. E vamos continuar escrevendo, porque escrever não é doido demais, a parte de texto em PDF tem lá no meu Nitro Blog, o link está aqui embaixo, e vamos continuar escrevendo, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas.